Música Boa noite, a Beth está de volta e agora eu trago mais um convidado, alguém muito especial conosco aqui O Kaká Verá, ele é escritor, empreendedor social, ambientalista e proeminente representante dos povos originários Bem-vindo, Kaká Obrigado, muito obrigado por estar aqui Um prazer recebê-lo, viu? Olha, ontem você fez um painel aqui na Beth Brasil, cujo tema foi a arte do bem viver, uma visão de mundo dos povos ancestrais para as novas gerações Como é que foi o painel? Bom, primeiro que foi uma oportunidade muito especial, porque nós estamos num lugar com pessoas que fazem a diferença na sociedade São os professores, educadores, pessoas Então, o público, a participação foi justamente dessa turma E foi muito calorosa, o acolhimento, a abertura, as reflexões que houveram depois a partir desse tema Para mim foi um momento realmente bem especial Sua primeira vez aqui na Beth? Na Beth, sim Dentro dessa proposta, sim E que mensagem você deixou por lá no painel, para o pessoal? Bom, a mensagem principal é a mensagem da necessidade urgente da gente romper com a ideia De que as culturas ancestrais do Brasil não deixaram um legado em termos de sabedoria, em termos de cultura Para você ter uma ideia, desde o ano de 1500 até o ano de 1989, quando houve uma mudança na constituição do Brasil Os povos indígena, os povos indígenas eram considerados incapazes Incapazes de exercer cidadania Eram considerados povos sem a atribuição de desenvolver uma cultura Meu Deus, isso é tão absurdo Isso é um absurdo que nós não nos damos conta enquanto cidadãos Porque nós estamos permeados de movimentos, de ações, de notícias Que envolvem os povos indígenas Mas no entanto, a nível de constituição brasileira Nós ainda somos considerados povos sem cultura Então, a principal mensagem foi dizer, olha, tem uma diversidade de saberes Tem culturas milenares Nós estamos numa terra em que, na chegada dos portugueses aqui em 1500 Já haviam mais de mil povos E esses mil povos teceram filosofias e sabedorias E é esse o legado desse povo A sabedoria que foi deixada E depois o tema foi sobre essa visão de mundo A arte do bem viver E com a mudança da constituição De fato, mudou alguma coisa para os povos indígenas? Olha, mudou Mudou Para você ter uma ideia Até o ano de 89 Se dizia que os povos indígenas estavam em extinção Que não existiam mais E o número que se dava de povos indígenas O número de pessoas era de 180 mil Depois de 89 Houve toda uma movimentação por parte de uma sociedade mais crítica Historiadores, antropólogos, sociólogos Começaram a olhar melhor para essa diversidade de povos De um lado Porque até 89 Quem falava pelo povo indígena Era o governo através da FUNAI Da Fundação Nacional do Índio Depois de 89 Começaram a florescer Inúmeras associações, organizações indígenas Os povos indígenas E cidadãos indígenas Começaram a ser aceitos em instituições Educacionais Faculdades, universidades Escolas públicas Antes não 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 Existia Essa Naturalidade Porque isso seria natural O exercício da cidadania E hoje De 89 para cá Nós temos aí Centenas De pessoas Indígenas Que são reconhecidas Nas suas profissões Dentro da sociedade Na área do direito Da própria pedagogia Da saúde Nós temos Para você ter uma ideia Como eu sou escritor indígena Só escritores indígenas Nós temos 155 escritores Com produção literária no Brasil Para as escolas Falando das suas cosmovisões Das suas culturas Dos seus valores Bom E pela primeira vez na história do Brasil Nós temos Um ministério Que é Administrado Por uma liderança indígena Uma grande guerreira Uma mulher Que é a Sônia Guajajara Nós temos Um autor indígena Na Academia Brasileira de Letras Sim O Ailton Krenak Até a década de 90 Nós tivemos aí Um deputado federal Que foi o Mário Juruna Que foi deputado em 86 E ele era considerado Um ET Na sociedade Ele foi Ridicularizado Sofreu bullying Os programas Programas de humor Faziam bullying Em torno da figura dele Então Nos anos 90 Para cá Nós temos Inúmeras lideranças Indígenas Atuando Nas mais diversas áreas Da sociedade brasileira De certa forma Se abrindo Para um reconhecimento Dessas culturas Dessa cidadania Então mudou Ainda falta muito Agora falta Muita coisa Sim E questões Nevralgicas Questões centrais Como a questão Dos seus direitos De permanecer De acordo Com as suas tradições E territórios Esse é o ponto Mais Mais delicado Nessas mudanças Os nossos direitos Aos nossos territórios E nossos modos de vida Esse é um ponto Que precisa ampliar muito Porque há muitos vieses Há muitas distorções A respeito Desse tema É um ponto Que está Muito em discussão E realmente É algo Bem delicado Eu trouxe aqui Alguns dados Do MEC Para a gente Discutir aqui Educação O Brasil possui 2.819 Escolas indígenas Que atendem Cerca de 195 mil Estudantes Que vão desde A educação infantil Até o ensino médio Parece muito Mas O país Concentra um total De 1.7 milhão De indígenas Então sendo assim Quando a gente Vê aí O tamanho O número Acaba sendo Pequeno Quais que são Os desafios Enfrentados Sim O maior desafio Uma das coisas Que é pioneiras Na sociedade brasileira Após 89 É O reconhecimento Do direito A educação Dentro das comunidades Dentro das aldeias E infelizmente E infelizmente Nós O Brasil Ainda não Ocupa Não cobre Toda essa Toda essa Diversidade Realmente pouco mais De 2 mil Escolas Mas precisávamos Precisávamos De pelo menos 4 vezes Mais esse número Sim E o outro desafio É no lado Externo Na questão Da educação Em relação A sociedade Brasileira Como um todo Para que a sociedade Brasileira Tenha Uma Uma visão Menos distorcida Em relação As culturas indígenas O setor De educação É Fundamental Porque é na escola Que a gente Aprende Os conceitos As contribuições Que essas culturas Deixaram E existe Uma lacuna Muito grande Em relação As escolas Do Brasil Com essa temática Elas precisam Acolher Mais Toda essa Demanda De Contribuições Que nós temos A oferecer E nós temos Hoje no Brasil Assim Editoras Instituições Que cumprem Esse trabalho De oferecer Essas contribuições Então Nós temos Esse desafio Ainda para ser Preenchido Existe uma lei Que é a lei 11.0645 Uma lei de 2008 Que Do Ministério Da Educação Que obriga As escolas A terem No seu A grade curricular O espaço Para essas Contribuições Mas Elas não são Preenchidas Como deveriam Então isso também É um desafio E como elas deveriam Ser preenchidas Onde que está A falha disso Onde que está A falha É na Como eu ando Muito em escolas O que os professores Me dizem É que eles Não tem Material Para que eles Possam Se pautar E orientar Na sala De aula O como Falar Sobre essa Contribuição Nas escolas Públicas Por exemplo Os professores Não tem Nem tempo De preparar Um plano De aula Então eles Precisam De um material Pedagógico Material didático Que facilite O preparo Deles Para a fala De aula Para abordar Essa temática Eles não Tem esse espaço Para pesquisar Para ir buscar Então esse É uma falha É uma falha No sistema E a outra falha É As próprias Escolas Uma razoável Parte delas Tem esse interesse Mas Tem muitas Escolas Que Por uma questão De seguir Uma determinada Rotina Já instalada Acabam não se dando Conta Dessa prioridade Dessa necessidade Isso é fiscalizado De alguma forma Então precisa ser Eu não tenho certeza Se é fiscalizado Mas precisa ser Considerado Precisa haver Essa sensibilização E eu acredito Que em espaços Como esse Esses congressos De educação E como 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 que nós Estamos participando Aqui Que eu estou participando Aqui É Com o tempo Facilita isso Mas Não sei se nós Temos tanto tempo No sentido Porque é uma lei De 2008 E nós estamos Em 2024 Exato Então há Algumas falhas Que eu não consigo Identificar Todas as Questões A serem Trazidas Para que Abranja mais Escolas Essa presença Pedagógica Das contribuições Dos povos indígenas Para o Brasil Claro que o fato De Desse assunto Ser trazido Aqui Para a Bete Da sua presença É aquela sementinha Que a gente Vai ajudando A semear A crescer E tudo mais Mas ainda falta muito Então Mas eu acredito Também no poder Da Da gente começar Com a gente E Isso vai se espalhando Vai crescendo Essa é uma atitude Sim Boa para começar Sim Para começar Eu acho que Esses espaços De congressos De trocas De saberes Reservar Dedicar A pessoas Como eu E outras Outras pessoas Inclusive da área Da educação Nós temos Muitas pessoas Capacitadas Das mais diversas Etnias Para contribuir Nesse sentido Acho que Assim Pouco a pouco A gente consegue Sensibilizar E talvez Assim na verdade Desmistificar Algumas coisas Talvez as escolas Acham que isso é um processo É uma coisa muito Difícil Complicado Mas não Por exemplo No setor editorial As grandes editoras Principais editoras Do Brasil Se ocupam De organizar E fornecer Literatura Material didático Facilitações Para que as escolas Possam Oferecer Esse conteúdo Para os seus alunos Vamos dar Mais Sugestões Então Na literatura Visitas Acho que Para as escolas Para que a gente tenha Esse contato Acredito Acredito Que a partir Do contato A gente Começa A ter Uma visão Diferenciada Porque a gente Tem a informação E acho que Principalmente Para os jovens Está faltando Essa informação Porque eles vão ser Os professores Daqui a alguns anos E que também Vão ajudar Nessa mudança Por exemplo Na literatura Nós temos Uma produção Bem razoável De literatura Indígena No país Nós temos Mais de 156 Escritores Indígenas Produzindo Alguns Desses escritores Inclusive De muita Qualidade Na sua Produção Então Assim E nós temos Eles disponíveis No Instagram No Youtube Nas redes Sociais Os programas Por exemplo De livro didático Do governo Tem vários Autores Indígenas Disponíveis Que as escolas Podem acessar Disponíveis A minha obra Está disponível Nos programas De governo E obras De outros Autores Indígenas Aí é só Ali acessar O site Da Fundação Nacional Do livro E você vai ver Disponível As editoras Editora Por exemplo Como a Moderna Do grupo Da Santiliana Que atua No Brasil Inteiro Tem toda uma Coleção De autores Indígenas Acompanhadas De planos De estudos Disponíveis Para as escolas A editora Perópolis Que é uma outra Editora Que eu Trabalho Que tem toda Uma coleção De autores Indígenas Alguns dos meus Livros São livros Obrigatórios Para o vestibular Que maravilha Um desses livros O Terra dos Mil Povos Por exemplo É leitura Obrigatória Para o vestibular De 2024 2025 E está disponível E está disponível No site Da editora Nós temos Também A abertura Para visitações Em escolas Nós temos Alguns trabalhos Alguns momentos Onde oferecemos Seminários Para educadores Ótimo Se entrarem No meu Instagram Por exemplo Em determinados Períodos São oferecidos Pequenos cursos Para educadores Para que eles Tenham esse conteúdo Indicações Enfim Na área da educação Essas são algumas ações Mas acho que a principal É dizer que existe Uma disponibilidade Muito grande Porque tanto O Ministério da Educação Quanto o Ministério Da Cultura Tem projetos Que facilitam Essa presença Das contribuições Dos povos indígenas Na escola Muito bom O Cacá Deu aqui Várias sugestões De como educadores E gestores Podem E devem Se movimentar Correr atrás E tudo mais Para poder Cumprir Essa lei E não só Porque é lei Porque é a história Do nosso país Eu costumo dizer Que trazer a temática Indígena Para a educação É claro É muito mais Do que uma Obrigação De lei Trazer uma Contribuição Que vai fazer Todo um trabalho Também Psicossocial Para você ter uma Ideia 67% Da população Brasileira Descende De povos Indígenas E africanos E existe Uma lacuna Inconsciente De informação Que faz Com que Essas pessoas Não se conectem Tanto assim Com a sua Identidade Com o legado De saberes E que isso Causa uma certa Dor psicossocial Então Por um trabalho Também Pedagógico Psicossocial As escolas Podem contribuir Muito com isso Para você ter uma ideia No dia de ontem O presidente De Portugal Pronunciou Para o mundo Se você ver Nas notícias De que ele Reconhece Ele Enquanto Representante Do governo Português Que Está pedindo Perdão Pelo Sistema De escravização Realizado Com os povos Indígenas Do século XVI Que durou Até o século XVIII E os povos Africanos Que também Foi até o século XIX E que é Responsável Pela escravização De mais de 6 milhões De pessoas E ele Reconhece E pede perdão Também Pelo Usou a palavra Que extorquiu As riquezas Dessas culturas Ancestrais E do Brasil E que de alguma Maneira Propõe um reparo Não especificou De que forma Mas já reconheceu É um passo Né Cacar Óbvio que isso Mas já reconheceu Que houve Uma Uma destruição Aí E é Houve Práticas Que merecem Ser Reparadas E uma das maneiras De reparar É valorizando O que essas culturas Exato É Contribuíram No decorrer Desses séculos Né E o que representam Para nós E o que elas representam Para nós Enquanto povo Enquanto cultura Enquanto nação Né Agora Pensando nas políticas Públicas Assim Na parte das escolas Dos povos indígenas É O que que está O que que você consegue Identificar O que está faltando Falta O espaço físico Da escola Falta Conseguir levar Os alunos De alguma comunidade Para a escola Falta professor Ou falta tudo isso Ao mesmo tempo Eu acho que falta Um pouco de tudo Né Eu acho que falta Embora haja Uma Uma preocupação De desenvolver Uma política Pública Por parte De todo um setor Da educação Né Um setor Majoritário Mas Entre esse lugar E chegar Na Na prática Disso Tem muitas lacunas Né Eu acho que essas lacunas Em parte Passa pela Falta de estrutura De um modo geral Que principalmente As escolas públicas É Enfrentam Né Mas É Por outro lado Tem questões políticas Aí De Reconhecer isso Como algo importante Ou não Que dificultam Porque tem 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 pessoas Que não reconhecem Que isso é algo importante Né E tem toda uma Uma política Um vício Que vem do século XVI De desconsiderar A importância Dessas culturas Eu chamo isso De um viés Né Um viés Discriminatório Que nós temos que romper Esse viés Com certeza Né E uma das maneiras De romper esse viés Aí Passa justamente Por esclarecer Por clarear Né O que essa Época Que inaugurou O Brasil Representa Né E o que que ela Causou De distúrbio De desestruturas Culturais e sociais Acho que isso tem que ser Clareado Tem que ser trazido À tona Cada vez mais É a informação É a informação Que precisa circular Que precisa Chegar Espero que Esse nosso papo Aqui Passa pela comunicação Exato Que chegue Então você que está nos assistindo E concorda Com tudo que o Cacá Comentou Aproveita Compartilha Esse vídeo Vamos fazer mais Mais gente Conhecer E saber Quais são as necessidades Sugiro Buscar nas redes Os temas Ligados ao povo indígena Nós temos muitos Líderes indígenas Educadores Professores Escritores Disponíveis Nas redes Propagando As suas contribuições Nas redes Eu acho que isso Ajuda bastante Com certeza Cacá Para a gente poder finalizar A nossa conversa Eu queria que você Me dissesse Quais são os seus desejos Em relação A educação Dos povos indígenas E Os desejos E a A previsão O que você acha Que Que vai acontecer Sim Bom O meu desejo É que haja Efetivamente Uma prática Em relação A política pública Para a educação Indígena De um modo Mais Constante E Mais acelerado Porque assim O discurso Existe Mas que haja Mais prática Exato É muito bonito Na fala Que haja a ação efetiva Esse é o meu desejo E que algumas instituições Importantes Na área da educação Realmente Priorizem E vejam isso Não como uma Vamos assim Não como uma questão Étnica Porque não é É uma É uma questão Da nação brasileira Como um todo É uma questão De inclusão Perfeito De inclusão Social Esse é o meu Principal desejo Alguma mensagem Que você queira deixar Para o nosso público É A minha mensagem Vai no sentido De que Quando você É Realmente Acessa Uma cosmovisão Uma visão de mundo Uma Um olhar Para essa cultura Milenar Ancestral Isso vai ter Um resultado Muito importante Também Para uma outra Dimensão Aqui Que é a dimensão Ecológica Então E essa E nunca Nós necessitamos Tanto De mudar O paradigma Ecológico Da sociedade Humana Como um todo O grande Conflito Mundial Que se Que se faz Nesse momento Além das questões Das guerras É a questão Do clima Sim É a questão Do que nós estamos Fazendo com a natureza E nós Povos indígenas Temos muito A contribuir Em relação A oferecer Um paradigma Diferente De uma relação Com a natureza Diferente E necessária Porque Se não houver Natureza Não há Comunidade humana Exato Cacai Você sabe que Eu tenho uma frase Que eu costumo falar Que é algo Que eu costumo pensar E eu queria saber A sua opinião Em relação a isso Eu falo assim O homem destrói A natureza E a natureza É muito mais forte Ela vai destruir O homem Sim Exatamente Eu vejo um discurso Da sociedade Não indígena De que Um apelo De que nós Precisamos salvar A natureza Não é verdade Isso daí É uma prepotência Humana Nós precisamos Salvar a nós Mesmos Porque assim Quando o homem Destruir a natureza Ele se autodestrói Ele se autodestruindo A natureza Se recompõe A natureza Se refaz Porque ela Tem uma Inteligência Própria De restauração De regeneração Mas o ser humano Não Então assim Vamos salvar Nós mesmos Cuidando da natureza Esse deveria ser O discurso Perfeito Né Adorei Super mensagem Aí De De vida Amei essa conversa Muito obrigada Obrigado Eu que agradeço Tá sempre convidado A retornar Obrigado Bom E com essas palavras Com essas lições De vida Aqui do Kaká A gente Encerra Essa entrevista Do Conexão Bete Mas logo mais A gente volta ao vivo Com outra entrevista Enquanto isso Você fica aí Com o giro No pavilhão Aqui da Bete Brasil Até já